Reunião mensal do Núcleo ADM de Curitiba e Região Metropolitana. E hoje vai ser uma reunião especial, né? Nós vamos ter um painel aqui sobre o ADM-5 na primeira parte da nossa reunião. Mas antes, eu vou passar para que nós temos várias pessoas novas hoje aqui e vocês possam se apresentar falando o nome e a instituição que estão representando. Bom, bom dia a todos e todas. Meu nome é Monsirto Leschi, sou da Araucária, faço parte do ADM desde 2006 e eu represento o Conceg, Conceg de Comunidade de Segurança da Araucária e o Comitê de Mobilização Social pela Educação da Araucária. Bom dia. Meu nome é João Carlos Cascais, engenheiro e militante do Lions Club Curitiba-Batel. Então, estou aqui com o professor Tochira e toda a minha equipe que sempre viu com muito entusiasmo o trabalho aqui na FIEP sobre os objetivos do milênio. Eu estou com filmadora. Se alguém não quer ser filmado, por favor, se manifeste que a minha ideia é colocar em YouTube, blog, coisas assim. Não sei se alguém não quer ser filmado. Isso é importante que me diga. Porque é bom a gente até se conhecer e registrar uma presença, não é mesmo? E aí isso eu vou colocar no meu YouTube, blogs, está à discussão de qualquer um, porque não tem, vamos dizer assim, não há restrição para vocês. Alguém discorda da filmagem? Não tenho vergonha de dizer. Qualquer coisa, você levante o braço e faça assim, tá? Um abraço. Bom dia. Meu nome é Lúcio Fernando. Sou da Prefeitura de Curitiba do Departamento de Política sobre Drogas. Bom dia, Juliana Gevaer, da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia a todos. Meu nome é Dilmar e sou da Escola Especial Neuza Tarpuz. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Isabel. Eu sou da Universidade Livre de Deficiência Humana. Bom dia. Meu nome é Márcia Vicente e represento a Associação Beneficente São Paulo. Bom dia. Meu nome é Maria da Glória Colucci. Eu sou professora do Centro Universitário Curitiba e sempre venho representar. Bom dia. Meu nome é Juliana. Eu trabalho com inclusão social em empresas e vim a convite da Aliriana Alina Tipop. Bom dia. Sou professora Aliriana, da Escola Especial Alina Tipop, responsável pela empregabilidade dos alunos especiais. Bom dia. Meu nome é Elisabeth. Estou aqui representando o Instituto Robert Bosch. Bom dia. Sou Paula Martins. Consultora. Trabalhei vários anos como consultora em responsabilidade social. Me especializei em sustentabilidade. Estou chegando em Curitiba. Estou há dois meses aqui. Estou conhecendo os espaços de articulação das pessoas aqui no Paraná. Bom dia. Eu sou Hilda. Comunidade de Escola. Secretaria Municipal de Educação. Eu que convidei a Paula. Essa é a minha lição de casa. Bom dia. Eu sou Adriana Stadini, que represento a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Leonara. Estou aqui. Comunidade para a Rosane. Prefeitura de Campina Grande do Sul. Meu nome é Rosane. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Campina Grande, no setor de projetos sociais. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Jéssica. Trabalho na 2ª Regional de Saúde. Sou coordenadora da Rede Mãe Paranaense. Bom dia a todos. Eu sou Carlos Magno, do Campus Curitiba. Representando o Campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom dia. Meu nome é Francisca. Represento a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Bom dia. Eu sou a Cléia. Primeira vez participando. Eu sou da Agência de Fomento do Governo do Estado. Agência que trabalha com linhas de crédito. Especialmente uma linha chamada Juro Zero para Famílias que são atendidas pelo Programa Família Paranaense. Bom dia. Meu nome é Elisa. Eu trabalho na Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos. Bom dia. Meu nome é Adriana. Eu estou aqui apresentando a Secretaria Municipal de Campo Ar. Bom dia. Meu nome é Valdeleza. Eu sou da Faculdade Santa Cruz. Bom dia. Meu nome é Edmara. Sou articuladora pedagógica de uma escola da rede municipal, da EJA. E depois, se eu puder ter uma farinha breve, eu vim apresentar um projeto que a gente está realizando com os alunos. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula. Eu trabalho no Colégio SESI de Campo Largo. Martim Maier, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo Largo. Alfredo, Secretaria de Meio Ambiente de Campo Largo. Bom dia. Meu nome é Murilo. Eu pertenço à Companhia de Sanamento do Estado do Paraná. Bom dia. Luiz Armando, da Secretaria Municipal de Saúde do Paraná. Renê Wagner, da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia. Vanessa, eu sou assessora do Ministério Público do Centro de Apoio da Avenida e do Adolescente. Bom dia. Eu sou o Régis de Sete Sertoli. Sou promotor das comunidades e do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Paraná. Bom dia. Meu nome é José Rubens de Sousa. Eu trabalho no ramo de frigorífico e vim dar uma olhada para ver como é que funcionam vocês aqui. Oh, você está muito bem. Você é o melhor. Bom dia. Eu sou o professor Rússio, Secretaria de Estado de Educação. Eu represento, sou gestor da Vila da Cidadania, um programa de educação permanente de cidadania com jovens em vulnerabilidade social. Bom dia. Eu sou a Ana Cláudia e represento a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, que é mantenedora da FAI e do Colégio Bom Jesus. Bom dia a todos. Meu nome é Janaína Guerra e eu sou da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado. Bom dia a todos. Eu sou o Anderson Barbosa, Segredor Público da Justiça Federal. Eu apresento aqui um projeto da Justiça Federal e também um projeto Compras Solidárias, que apoia crianças com famílias de crianças especiais. Bom dia. Eu sou Regina Piazzetta. Eu sou médica ginecologista e trabalho na epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Bom dia. Eu sou Maria Lúcia. Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde e no serviço de vigilância de óbitos e de nascimentos. Bom dia. Eu sou Rosemar Batista. Eu sou médica pediatra e represento o Comitê Pro Vida de Prevenção de Mortalidade Materna e Santil e Certal do Curitiba. Bom dia. Meu nome é Sandra. Eu sou enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia. Eu sou Eliana Carzino e sou uma das coordenadoras da direção colegiada do Comitê Estadual de Prevenção e Mortalidade Materna. Bom dia. O meu nome é Linda Mir. Eu sou professora aposentada, vereadora pelo município de Campo Largo. Eu participo da OADM da minha cidade desde 2011. Estou aqui a convite da Bilena Feltrin, que é uma ex-aluna minha, que trabalha aqui e trabalha com a OADM durante muito tempo. E eu faço parte na Câmara da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Bom dia. Meu nome é Diego. Eu sou representante do Conselho da Escola de Saúde de Campo Largo. Bom dia. Eu sou a Ida. Eu trabalho no IBGTX da Uniter, setor de projetos sociais. Bom dia. Eu sou a Maria Goretti, da Coordenação Estadual do Programa UPS Cidadania da Secretaria de Estado da Justiça. Bom dia. Eu sou a Supervisora História do Departamento de Assuntos Comunitários e responsável direto pelo Programa Guarda Municipal Mili. Bom dia. Eu sou a Silvia, coordenadora de área do Programa Comunidade Escola no Bairro Novo. Bom dia. Eu sou a Silvia, coordenadora de área do Programa Comunidade Escola no Bairro Novo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Meu nome é Toshiro, do Raios Cruz, Curitiba, Bateu. Bom dia. Meu nome é Silvana. Eu sou designer de produtos sustentáveis. Bom dia. Meu nome é Michele Ribeiro. Eu trabalho na Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social e faço parte da unidade técnica do Programa Família Paranaense. Bom dia. Eu sou a Silvia, pedagoga da educação de jovens e adultos do Núcleo Regional da Educação do Bairro Novo. Cheguei na hora, vocês viram, né? Cléria e Secretaria da Mulher. Bom dia, Lorete da Casa Econômica. A gente tá com a casa cheia, né? Acho que já tá ficando pequeno. Eu sou a Silvana Muniz, sou a enfermeira e também sou do colegiado, gestor do Comitê Estadual de Prevenção de Morte Materna. Qual a frequência, né? Bom dia, eu me chamo Manuel e sou estagiário no ABM. Meu nome é Paulo, trabalho no Observatório e cuido dos indicadores da atualização deles no portal. Bom dia, eu sou a Priscila, trabalho aqui com a equipe junto com os Objetivos do Milênio. Bom dia, eu sou a Fernanda, trabalho junto com as meninas aqui no Movimento Nós Podemos Paraná. E eu sou a Aline, né? Porque eu comecei falando, não me apresentei, para quem não me conhece. E nós estamos substituindo a Cidinha, que quem estava na última reunião, ela comentou que hoje estaria em Brasília, participando da reunião de planejamento do Movimento Nacional. Então nós vamos para...